Olá, gente, tudo bem? Ó, pessoal, vou começar aqui um diário, diário da recuperação aqui do meu esposo, ó. Um ano após o acidente, ele está assim. E hoje ele vai começar a fazer a primeira sessão de fisioterapia. São 20 sessões, ele vai fazer a primeira, gente, após um ano. Aqui ele vai fazer a primeira. Não olha pra bagunça não, tá, pessoal? Olha ele aí, ó. Nenhum momento ele se maldiz, sempre está sorridente, alegre, satisfeito com a vida e agradecendo sempre a Deus por estar vivo, né? E comemorando mais uma data de nascimento, né? Que ele nasceu de novo. Tudo bem? Tá bom demais. Graças a Deus. Graças a Deus, tá tudo mais. Pois é, gente. Aí vocês vão acompanhar tudo aqui comigo agora, tá? Toda a recuperação dele vocês vão acompanhar agora comigo, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai levar ele ali no posto pra fazer a fisioterapia. E vocês vão comigo, vou ali com o meu irmão, ó, tá bom? Tchau. Tchau. Amém. 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 Gente, terminamos a sessão de fisioterapia, agora vamos embora. O céu, gente, como está? Nublado, muito bonito. A rua aqui não é calçada ainda. Vamos lá.